E seis dias depois de tomar posse, Dilma Rousseff aproveitou a visita de Lula para assumir formalmente a presidência do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em Xangai, não perdeu a oportunidade de apresentar ao mundo o estranho sub-dialeto que criou. Indilmê Zerudito declarou o seguinte. De estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do sul, do sul global, ou seja, o sul que é esse sul que quer emergir e que conta também com o país do norte e com o multilateralismo. Para tentar entender o que Dilma disse, este programa providenciou a tradução em chinês. Bom, Augusto, eu começo aí, Dilmês em chinês, eu começo com você, que eu sei que é uma personagem que você acompanha já há muitos anos. Diga lá para a nossa audiência, é mais fácil entender Dilmês ou chinês? A chinês. Eu vou começar pelo chinês para tentar entender o que ela disse. E a Dilma sabe criar o clima por um grande momento, para os grandes momentos que ela protagoniza. Como vocês notam, ela vem lendo. Alguém escreveu em português as coisas que ela fica recitando até o momento em que ela ergue a cabeça e olha para a plateia para falar a língua, o subdialeto, que só ela conhece, porque ela criou. Não tem. A única pessoa que é capaz de traduzir é aquela menina que fazia a tradução em libras, que a gente um dia ainda vai entrevistar, porque eu não conheço mais ninguém. E a Dilma fala que é o sul do sul e que vai contar também com o país do norte e mais algumas expressões ali que mostram o seguinte. Como é que essa mulher vai chefiar um banco? Isso só prova que o Brasil realmente é o país das oportunidades. Quem começou como assaltante de banco, virou presidente de um grande banco mundial. É o Brasil, da era Lula.